E aí galera, estamos aqui agora atacando de zumbi, no vídeo anterior eu joguei de rosa de gelo, eu espero que tenha ido ao ar esse vídeo, se não tiver nenhum problema, e os caras abusaram da minha paciência com esses piratas aqui, então vamos tentar ver o que a gente arruma, e eu estou com aquele canhão, vocês podem ver que o meu level está no 1 ainda, realmente eu não joguei com ele, eu só fiquei no gramado de batalha testando algumas coisas, ele atira, está vendo, ele explode, certo? Só que eu posso explodir antes, posso apertar de novo o botão de tiro para explodir, então o fire rate dele não é muito alto, né? Você tem que esperar, ô louco, trintão, trintão bonito, odeio, odeio esses caras, não vão usar o papagaio, né? Nossa, tem muito pirata, cara, a molecada gosta de dar uma campeirada, né? Tô louco! Ai, me acertaram aqui! Caramba, mano, moleque chato, fica parado! Ai, carrega! Ai, meu Deus, como é burro, dá zero para ele! Ai, tem um canhãozão ainda, né? Caraca, velho, você perdeu o robô aqui! É, talvez eu vou... Ah, se o tiro ir onde está a mira, eu ficaria agradecido! Nossa, o tiro não tinha chegado ainda, eu explodi antes, cara! O tiro vai torto, mano, ó! Ele é muito lerdo, né? Caramba, difícil jogar com esse cara! Vamos ver, tem uma galerinha aqui... Ah, eu não pulo! Ah, me roubam o kill! Aí eu desisto da vida! Aí eu desisto, cara, me roubaram o kill! Vamos lá! Realmente... Ah, o pessoal está tomando a base lá! Lindamente! Ah, falta um pouquinho, vamos, vamos! Aí, brecou, brecou! Ó, vamos fazer o seguinte... Vamos chamar o pirata... O abagaíto aqui... Vamos por baixo, para ninguém ver a gente... Eu tenho aquele ataque aéreo... Opa, já fiz ele desligar o drone dele... Vamos lá... Já deu uma atrapalhada ali... Os caras estão mirando na base, só ficam pirando... Ah, não, aí eu desisto da vida! Tomamos a base, tomamos a base! Opa, me fura aí, tio! Tem pouquíssimo tiro, é que são quatro tiros de shot, né? Isso é uma problemática, cara... Vamos lá... Não falei para vocês, eu sou meio ruim de... Classes de longa distância, sniper, essas paradas... Eu acho mais divertido jogar puxando, né? Ai, na cabecinha, isso dói... Isso doeu, hein? Mas quem está me atirando? Do nada... O cara atira a esmo e me acerta... Vou te pegar... Não adianta camperar aí... Ah, não... Olha o tiro do capaçã... Olha... O tiro contornou ele, velho... Tá louco... Ah, você tá louco, mano... O tiro pequenininho, mano... Se é um canhão, tem que ser uma bala de canhão, né, velho... Tá, mas alguém vai me curar? Cadê o cientista? Vamos ver o que eu tenho aqui... Ah, tem bastante desses caras... Tentar fazer aquela explosão... Meio difícil... Explodir antes... Consegui! Ah, agora eu explodi antes... Aí não deu certo... Olha isso... Como é difícil, cara... Caramba, é dificílimo... Vamos camperar aqui, né? Ali, 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 ali... Ah, lógico... Cadê, 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 cadê? Não, não, não... Tem planta ali, caramba... Cadê? Opa... Eita, é o cacto... Zen... Toma, cacto Zen... Já tava... Já tava... Ralfadinho... Toma, cuidado aqui, ó... Deve ter planta pra caramba... Caramba... Vai, 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 vai... Ai, ai... Tô dominando aqui a parada... Ai, não pega um fio, mano... Tô me dominando... De pirata, mano... Vou morrer... Mas eu vou matar você... Nossa, mano... Tá, o sombreiro... Meu Deus do céu... Mas, ó... Pegamos quase a base inteira... Sozinho... Eu e o outro pirata ali... Vai, difícil saber aonde tá indo essa parada... Nossa, tomou no crânio... Tomou no crânio... Vai deixar... De ser boneco... Opa, tá camperando aí, amigão... Ah, cês tão vendo, né... Vai, agora vai... Vai, agora vai... Ah, mano... É muito aleatório... O tiro vai... O tiro vai errado, cara... Porra... É difícil, cara... Jogar com esse cara... Explodir antes... Não deu certo... O importante é que pegamos a base... Vamos lá... Vou pegar os pontinhos aqui... Boa... Vai pegar um lugar alto... Será que dá pra subir ali, ó... Opa... Que beleza esse lugar aqui... Ah... Fiquei muito à mostra, cara... Fiquei muito à mostra... Muito... Ah, tem o teletransporte... Mas onde tá o bagulho? Tem uns mapas que... Até falei isso já num vídeo... É muito estranho onde eles colocam... O teletransporte, cara... Às vezes é só por um lado... Não adianta muito... Ah, nem amigo... Burro... Vamos lá, papagaizinho... Deixa eu me esconder aqui... Que é o seguinte... Esperar carregar... O ataque aéreo... Agora vamos lá pegar... Aí eles vão pegar já aquela rosa... Porra... Porra... Não levei, mano... Vou esconder aqui... Só pra carregar o ataque aéreo... Vamo, 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 vamo... Vamo, vamo, vamo... Vamo, vamo, vamo... Ai, milhão... Toma! Toma, milhão! Opa! Levei um, finalmente... Já era... Ah, levo, levo! Olha... Caramba, mano! Não consigo levar... Caramba! Não consigo levar! Sou o rei das assistências Vamos lá, pelo menos paramos de morrer Que nem idiota Olha que da hora Jogar um curling aqui, ó Cadê o bagulho? Dá pra jogar um curling no bagulho, mano Ixi, agora tem essa neblina aqui Pô, quem me atirou? Pô, ele só tem sim de vida mesmo Não, ela é de 25, pô Eita, o bagulho brilhando ali Valeu, meu coleguinha Opa Ah, cheguei atrasado Vamos reviver o amigo Ganhar uns pontos Ah, tem o filho da mãe Faz a sua aqui, me cura Deixa eu achar ele Olha só Vocês estão vendo, né? Não tá pegando, cara É difícil demais É muito difícil É muito difícil esse capitão Faz aquele esqueminha Espera carregar Ah, não, não Não, 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 não Ah, ele armou A metralhadora Vamos Tomar uma trolladinha nele aqui Vamos ver se vai acertar, né? Dei a volta Bonito Vocês gostam de ficar juntinho? Vamos lá, então Gosto de camperar, então Isso, isso Camper é o sobrenome Esses caras Toma O ideal é não mexer mais O papagaio, cara Pra não gastar o poder de voo Ai, mas ele vai me matar Vai que você leva, moleque Ah, vai acabar o poder de voo Não, o papagaio é a melhor arma Do meu boneco Pô, não conseguimos nada ali Então, você é lendário Então, toma Caramba, velho Cadê o cientista, hein? O pessoal não tá conseguindo entrar ali, não O cara consegue me atirar Mas eu não consigo atirar nele Opa Mano, imortal Imortal O cara é imortal Nossa senhora Eu acho que tinha que melhorar A precisão desse cara, hein? É ruim demais Nossa, a pedrinha tá fazendo a festa, hein? Os caras tão campeirando de novo Vamos lá Vamos descampeirar esses caras Ai, ai Bateu na parede invisível Pô, é um pouquinho embaixo Caramba Isso Pô, como que eu não levei? Boa, time Suporte aéreo Suporte aéreo O que é suporte aéreo, rapaz? Morre aí Eita lá Morre aí Mano, mané Mané Bora, 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 bora Sai do papagaio Vamos lá Vou me jogar Uma longa caminhada Pro senhor Deathbread O que é o clássico que é essa daqui? É a mesma que a minha? Não, né? Acho que é o normal Com um chapéu diferente Da hora Tipo castelinho de areia Olha lá Olha lá Olha lá os bonitos Campeonando Só esperando Meu Deus Que susto Ai Ai, caramba Que patético, velho Cadê o abismo que eu caí? Aqui, ó Nossa, mano Ai Caramba, vou pagar o pato aqui Ih, Awei Awei é nóis Awei nós pega Como se dá pra subir aqui? Ah, tá longe Pra Dedéu Olha isso Caramba Olha a cabana Como se fosse o pico do Everest Isso aqui Caceta Olha isso Por que eu nasci tão longe? De ano Vamos lá Vamos lá, sequência Ah, não O cara tá com a revilhadora ali Vamos esperar acabar a revilhadora dele Vem cá Vem cá Vem Vem O feijão voltou, mano Ele tinha lançado pra frente Que mancada, cara Nossa senhora Já nascemos no foco da Dengue aqui Vamos variar o ataque Senão fica tudo muito afunilado Nossa, você vai vir até aqui? Ah, invade logo essa porcaria Nossa, invadimos e pegamos Nossa, cara Não dá pra matar Meu Deus Eu não consegui matar, velho Caramba Agora a gente tem que descongelar O rei Dos Yet Yet King A gente tem que acionar umas alavancas E deixar acionadas, né? Vamos lá Tem muito pirata Muito pirata Mas eu não tô vendo esse pirata O pessoal jogando com esse cara Não é o canhão Queria até ver O pessoal jogando pra ver Como que joga, né? Eu não entendi muito bem Assim, uma boa posição pra ele Porque ele é meio ruim mesmo Ixi, aqui é afunilado Por que eu usei o papagaio? Aqui é É fechado, cara Calma, mas vamos lá Não vai cair, né? Sou meio strike aqui Não cai, tá vendo? Vamos ajudar o soldado aqui É meu esse kill O cara deve estar caindo Vinhadoura É, roubou meu kill Ah, tá Away Aciona uma alavanca aí, tio Vamos lá Sempre incomodando o adversário Oh, levei Finalmente Agora chega de papagaio Vamos lá Posso prot... Vamos ajudar a acionar essa alavanca aqui Peraí, peraí Vamos lá Chegar mais perto Eita, eita, eita Nossa senhora Ah, não vai dar tempo Tinha que escapar da... Do feijão ali Mas não... Não resolveu nada Tem que ficar com duas Pelo menos, cara Senão não vai dar Bom, acho que as seres Não vão conseguir pegar Porque eles estão muito defensivos Nossa, caramba O cara fez um monte de kill Com aquela bomba, hein? Cara, você não acionou O bagulho aí? Toma Ah Tem que ir de galera Pra limpar e acionar a alavanca Aí ficar defendendo a alavanca Senão não vai dar Deitar na A Já que a gente nasceu aqui perto, né? Isso, garoto Nossa, não consigo acertar, cara Bem ruim Pirata caolho isso aqui, mano Caolho mesmo Porque a mira é ruim pra caramba Toma É Alguém me cura Caramba Ai, vou morrer Ai, pai Dois de vida Ah, a bomba tá aqui embaixo Então vamos defender aqui Ah, já era pra eles Um minuto, mano Nossa, nossa Nossa, fizeram um montinho no bicho Ah, mano Queria ir atrás daquele cara ali, velho Da hora Eu tô ali embaixo, hein? Cadê ele? Bom, pelo menos vencemos Eu nem um Não faço ideia da minha posição Da minha estatística Ah, moeda foi pouca pra caramba Ah, vinte e oito Tá bom, tá bom Nossa, caramba Matou sessenta e seis Com o apelão É... Não comemora não, cara Meio feio jogar esse cara aí Cadê? Dezenove kills Olha aí Hã? Acho excelente Achei excelente Deixa eu ver Vinte e quatro assistências Quase fui Ó, vinte e oito O cara conseguiu O título de assistência Caramba, mano Mas a maioria dos kills Acho que foram, né Acho que foram, não Tenho quase certeza Foi de papagaio Barril Nem canhão Consegui matar direito Então é isso aí Esse é o Capitão Canhão Outro personagem O personagem passado Também eu não gostei muito Que foi a Rosa do Gelo O Capitão Canhão Eu... É melhor que a Rosa do Gelo Pelo menos Mas Mesmo assim Achei bem difícil Acertar tiros com ele, cara Mas é isso aí, galera Comentem aí O que vocês acham desse personagem Eu vou ficando por aqui Um abração do bigode E... Tchau 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 Tchau